Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como prometido, eu hoje estou vindo aqui para mostrar minha sala, que era garagem, que agora se transformou em sala e escritório, né? Eu tinha prometido mostrar para vocês. Tudo bem que ainda está faltando os detalhes, algumas coisas que eu ainda não terminei aqui, tem algumas coisas que ainda estão assim meio improvisado, né? Mas eu vou fazer um outro vídeo do canal Eliane Cardoso Gomes, quando tiver esse restante que está faltando, eu vou gravar o vídeo mostrando como ficou aqui a minha sala, com escritório, como ficou o quarto do meu pai, onde era a minha sala e como ficou lá fora, né? Com a garagem, como era o quintal antes, como era depois, vocês vão ver num vídeo que eu tenho anteriormente, que eu gravei quando era a minha sala, lá onde eu guardo meu pai, lá fora, né? Como era o quintal antes, como está agora, e a garagem e tudo mais, né? Isso foi gravado antes e eu falei que futuramente ia ter mais obras aqui, depois das obras eu ia gravar para mostrar como ficou depois das obras, mas deixa de enrolação, Eliane, vamos ao vídeo, né? Ninguém quer ficar olhando o chão, o tapete e quer ver como ficou, né? Aqui está o meu buffet, comprei, coloquei aqui o buffet, ali está meu controle, meu porta controle remoto, meu abajur de lava, meus aparelhos, essas garrafas que eu mesma fiz, a minha TV, está com aqueles cabos ali pendurados, a gente ainda não sabe se vai colocar um painel ali ou não, a gente ainda está resolvendo isso, que a gente ainda tem várias coisas aqui para decidir ainda, que obra, vocês sabem, né? Muita coisa, muita mão de obra, então a gente está vendo as coisas aos poucos. Ali está meu porta-chaves, continua ali, meu espelho, opa, estou aparecendo lá, gente, minha mesa, que essa mesa estava lá embaixo, estava emprestada para minha mãe, só as cadeiras estavam aqui em cima, aí eu decidi trazer a mesa para cá e está faltando uma cadeira ali, porque eu pedi o rapaz para vir aqui fazer uma manutenção, uma limpeza nos programas e também estava muito cheio de poeira por causa da obra e o rapaz sentou lá, não sei o que ele arrumou, quebrou minha cadeira, gente, pode uma coisa dessa? Aí eu estou usando essa cadeira que eu vou comprar uma outra cadeira de escritório para colocar lá, certo? E essa estante aqui é aquela estante que eu falei para vocês que eu não sabia o que fazer com ela, se eu me desfazia dela, se eu dava uma repaginada e como, olha, meus móveis são escuros, espelho, o buffet desse móvel aqui acabou se deteriorando porque ficou lá embaixo um ano, né? Lá no cômodo lá e a gente acabou comprando aquele outro lá e não achei escuro, bem igual a ele, aí preferi colocar na mesa do que colocar lá com aquele buffet claro, né? E aqui essa estante, ela está meio improvisada, esses livros, não sei se vai ficar ali ou não, essa máquina de costura a gente está fazendo uma mesinha para ela e ela vai lá para a garagem, eu vou, quando fizer alguma costura, alguma coisa, eu vou fazer lá, aqui também, olha, ela tinha, ela não tinha fundo, a gente mandou colocar esse fundo, essa prateleira de cima era uma prateleira improvisada também clara, que era de uma outra estante, eu coloquei ali, que a gente acabou perdendo na mudança, as duas prateleiras que tinha uma outra aqui no meio, mas eu preferi deixar sem a do meio, só pedi para fazer aquela dali, se mais tarde eu resolver, mas eu acho que eu prefiro assim mesmo, então, ó, minhas latas que eu fiz está lá em cima, que eu guardo coisas de artesanato, linha, essas coisas assim, aqui está meu sofá novo, né? comprei um sofá menor, porque o espaço que sobrou aqui entre os móveis, a passagem aqui, é, ficou pouco espaço, comprei um sofá menor, para mim comprar um sofá maior, eu teria que colocar nessa parede aqui, e eu não quis, porque eu queria dividir com o sofá o meu escritório lá atrás, então eu preferi o sofá menor. E aqui está a minha cortina nova, a minha janela, que quando era garagem, era uma janela bem pequena, era uma janela, acho que de um metro por um metro, era uma bem pequenininha, essa aqui tem dois metros, é uma janela bem grandona, vindo para cá, tem aquele móvel que ficava lá onde era a sala, né? Está aqui improvisado essas coisas, aquela caixa que eu guardava meus lápis, que não estão mais ali, aqui tem uns porta-retrato, uns porta-pincéis, ali atrás, aqui é onde eu guardo meus livros, vou dar uma abridinha rápida aqui, né? Vou fazer uma abertura rápida, mas não se assuste com a bagunça, porque ainda está bagunçado, gente, eu ainda não consegui organizar, já tirei algumas coisas daqui, já desafoguei um pouco, mas olha, ainda está bem bagunçado, tá? Ó, já está bem cheio de coisa, que eu ainda vou terminar de arrumar isso aqui, vou fazer uma melhor arrumação. Aqui ficou meu computador, eu comprei o papel contato e coloquei aqui, porque ficava lá do outro lado e o gato ficava pulando da prateleira aqui em cima, deu uma arranhada boa, né? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, vou mostrar mais de longe, que dá para vocês verem bem, a cadeira da mesa está aqui, ó, improvisada. Aqui também, ó, minha impressora, que eu coloquei ali no móvel que era do telefone que ficava lá na sala, está improvisado ali também, ele está com um problema que na obra, né, caiu no chão, o gato deixou cair, jogou no chão, né, que eu tinha deixado em cima da cadeira, e agora só está funcionando o jato de tinta colorido, o cartucho, né, no caso, o preto não está funcionando, ele se recusa a usar o preto, só usa o colorido. Meu telefone recarregando, meu outro telefone sem fio, minha lixeirinha, porta lápis, porta treco, essas luminárias aqui eu improvisei para gravar, fazer o vídeo aqui no canal. Essa minha mesa, né, é escura, eu também não queria mesa escura, mas o tamanho que eu queria, olha, eu só achei nessa cor. aqui embaixo ficou minha, é, mesinha aqui, meu, é um criado mudo, né, gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para vocês, ó, é um criado mudo, eu ia colocar rodinha, mas decidi não colocar rodinha, porque eu achei que não ia aguentar, porque ele está bem pesado, aqui em cima fica meus livros, esses livros ali são colocados por ordem, de gravação, são livros de pedidos de colorido do canal, eles já estão em ordem, é só ir pegando e fazendo os vídeos, aqui do lado tem alguns cadernos que é de anotação de coisas do canal, de várias coisas que eu faço anotações aqui, de vários tipos, então tem várias coisas ali, tem uma pasta com notas fiscais, coisas que eu compro e eu guardo, né, e vou mostrar rapidamente para vocês, ó, a primeira gaveta, tem bastante coisa, tá vendo? A segunda gaveta também, já arrumei, mas já baguncei fazendo vídeo, e a primeira gaveta, que também está meia bagunçada, eu arrumei por categoria, depois eu vou mostrar para vocês passo a passo aqui, o que tem exatamente dentro de cada gaveta ali, como eu separei, como eu organizei, por sessões, as coisas, aí eu vou fazer um vídeo à parte para vocês, né, e vou mostrar ali, né, eu já tirei uma foto, assim, no dia que colocou, tem uns três dias, e postei lá no Instagram, agora, quem, é, vê, me segue no Instagram, já viu, né, ó, ficou assim, também, é, isso aqui é mais, eu também nem sei se vai dar, né, para o outro canal, né, para que eu gravo do outro canal, aí eu não sei se vai aparecer, ainda não testei, é isso, gente, então ficou assim, essa parte ficou meu escritório, eu separei aqui, eu separei aqui, para o meu escritório, esse cantinho aqui, é, como vocês me pediram, né, eu também fiquei com pena, não me desfiz da estante, tá aí, a gente deu uma reformada nela, deu uma boa caprichada nela, tá lá brilhosinha, limpinha, e é isso, gente, ó, a visão geral de como ficou a minha sala, né, e o meu escritório lá no final, então, ficou uma sala de um bom tamanho, porque a minha sala lá era um ovo, com mais o meu escritório lá, que ficou bem aconchegante, espero que vocês tenham gostado, comentem aí o que vocês acharam, e o restinho aí do que falta, porque eu, de repente, de repente, nessa parede aqui, ó, aqui, em cima daquele móvel, de repente, eu coloque ali alguma coisa, ali também, em cima do computador também, talvez, né, ainda tô pensando o que que eu faço, o que que eu não faço, então, tá, gente, obrigado por ter, mais uma vez, estar aqui comigo, estar assistindo a meus vídeos, beijos, e fiquem com Deus, meus amores, tchau!